Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição você vai ver. Um projeto está levando crianças de escolas estaduais para conhecerem a história das sementes crioulas na biblioteca da Emater. O município de Fazenda Vila Nova completa 27 anos de emancipação política. Vamos conhecer os primeiros agricultores que desbravaram o município. Dia de Campo, o sócio assistencial regional reúne cerca de 600 pessoas na região do Alto Uruguai. E vamos aprender a fazer um bolo saboroso e muito saudável. O projeto está levando crianças para conhecerem a história das sementes crioulas na biblioteca da Emater. Essa turma do segundo ano de uma escola estadual de Porto Alegre está chegando para a Hora do Conto. Um projeto que busca aproximar as crianças na biblioteca da Emater. Bom, esse projeto é um projeto piloto da biblioteca da Emater, que é especializada em extensão rural, estender então essa vivência da extensão rural. E aí nós usamos a experiência das sementes crioulas, a história e origem das sementes. Vocês têm a biblioteca viva de sementes crioulas? Quantas espécies tem aqui? Quantas sementes? Em torno de 55 variedades. A maioria veio de Ibarama. Nossos colegas de lá nos enviaram depois do encontro estadual de sementes. Então, aí nos mandaram. Então, nós criamos, fizemos uma pré-catalogação, nome popular, nome científico, a data de colheita e a origem, que é o local. E alguns têm o nome do produtor. E a ideia é valorizar os guardiões, as comunidades tradicionais, os povos originários também. Eles conheceram a importância das sementes crioulas para a conservação e preservação da sociobiodiversidade no Rio Grande do Sul, em uma história contada pela estagiária de biblioteconomia. Esse projeto tem o objetivo de trazer as turmas de educação fundamental 1 e 2 das escolas estaduais para terem principalmente acesso às bibliotecas e eles poderem conhecer um pouquinho dessa história, da origem das sementes crioulas e quem cuida dessa variedade de sementes. Então, esse projeto é bastante importante de forma educativa para trazer as turmas para além da sala de aula, para trazer as crianças para um lugar onde elas podem aprender, onde elas podem estudar, onde elas podem adquirir conhecimento, também junto com a bibliotecária, que auxilia nessa questão de poder buscar informações e de poder compartilhar informações de forma correta. Em uma das atividades, os alunos tentaram descobrir qual semente estava dentro do saquinho sem olhar. Arroz. 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 Depois, os alunos tiraram palavras e diziam o que pensavam em relação à história que ouviram. E, para finalizar, um grande desenho coloriu o espaço com o tema O Que Queremos Semear no Mundo? Ah, eu adorei, porque eu trabalho bastante isso com eles. Ah, maravilhoso. A curiosidade, o interesse das crianças perguntando, eles interessados no assunto também é importante, né, deles aprenderem tudo isso. Sim, maravilhoso. Então, assim, ó, isso é muito bom para eles, maravilhoso, adoro isso. Muito bom, muito legal, eu amei aqui. Eu quero vir mais vezes aqui, vou pedir para minha mamãe. Gostei mais de aprender qual é as cores das plantas. Eu adoro contar histórias, contar histórias principalmente para as crianças, né, que as crianças, elas têm essa ludicidade de querer saber a história para depois, com o tempo, começar a ler, né, que é isso que a biblioteca tem como um dos objetivos, a gente transformar pessoas em que sejam leitores, né. Então, assim, está sendo maravilhoso e trabalhar com as crianças é muito bom porque as crianças, elas são sinceras, né, elas são pequenas sementinhas, vamos dizer assim, para no futuro, quando se tornarem adultos, fazerem de uma sociedade melhor. Eu adorei, se eu puder eu vou até mais vezes aqui, eu adorei ficar aqui, ver a história das sementes. Sementes plantadas para um futuro melhor. Olhares atentos e alegria de quem vê em um programa a possibilidade de gerar renda. No estado do Rio Grande do Sul, serão 10 mil beneficiados com o programa Fomento às atividades produtivas rurais, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Nos dias 30 e 31 de outubro, equipes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, a SDR, e da Emater Ascar, lideradas pelo secretário-adjunto da SDR, Lindomar do Carmo Moraes, estiveram visitando e conhecendo os projetos dessas pessoas. No município de Lagoa Vermelha, 16 famílias vão receber os recursos. A reunião foi na comunidade de Santa Luzia. Ter o privilégio de vir trazer esse programa tão importante, esse programa do governo federal, qual nós somos os responsáveis pela execução junto com a Emater, poder trazer este programa de fomento para essas famílias que tanto precisam fazer um desenvolvimento melhor na sua propriedade. E ainda mais quando é todo ele subsidiado para o nosso agricultor, é a importância dessas 16 famílias que vão estar sendo beneficiadas com esse programa. Quem sabe desse pequeno programa não surja uma grande agroindústria aí no futuro. A gente fica feliz por ver a alegria desses agricultores que foram contemplados e com certeza teremos excelentes projetos aqui nos próximos dias. Então, esse projeto vem de encontro com aquilo que a gente sempre preconiza na assistência social, que é o desenvolvimento da autonomia das famílias. Então, ela dá oportunidade para a família se desenvolver como um todo, gerando novas oportunidades de trabalho, geração de renda, desenvolvimento pessoal, comunitário também, traz recursos para a comunidade. Então, essa é uma grande oportunidade que a gente vê das pessoas poderem tentar dar os primeiros passos para sair dessa linha da pobreza e daqui a pouco começar a se desenvolver e aí quem sabe a gente tem grandes empreendimentos no futuro. Então, é muito bem-vindo essa política pública do fomento para a nossa cidade e vai contribuir muito com as nossas famílias do meio rural. Abrangendo os municípios de Muli Terno e Ibiraiaras, os beneficiários participaram da reunião na terra indígena Monte Caseiros. Os dois municípios somam mais de 220 famílias beneficiadas, entre indígenas e agricultores. O programa busca somar esforços para o enfrentamento à estiagem que o Rio Grande do Sul enfrentou em 2022, sendo que os impactos mais agravados aconteceram junto aos agricultores familiares. Para participarem, as famílias devem enquadrar-se em alguns requisitos, entre eles, estarem inscritas no Cadastro Único de Assistência Social, além de morar no meio rural. A importância desse recurso, que mais uma vez chega ao acesso das famílias que estão numa condição maior de vulnerabilidade social, é a questão da autonomia das famílias de decidirem o seu projeto a partir da sua perspectiva de futuro. E na maioria são famílias coordenadas pelas mulheres, então isso traz com muita potência o protagonismo das mulheres na tomada de decisão realmente do projeto melhor para a sua família, pensando nos seus filhos, pensando no dia de amanhã, no desenvolvimento de uma atividade que seja capaz de trazer renda ou também que possa contribuir na melhoria da alimentação, de um alimento limpo, saudável, conforme a dieta alimentar das famílias e isso vai sendo repassado e reforçando a questão cultural dentro das famílias e como um todo na comunidade. Os selecionados elaboram um projeto produtivo com acompanhamento e orientação técnica da Amatera Ascar. Cada família deverá receber R$ 4.600,00 em dois anos de programa. Nós vamos investir em galinhas, com galinhas ponhedeiras, juntar mais ovos, criar mais pinto, aumentar as galinhas, né? Para dar produção mais e que venha ajudar muita gente também, né? Que precisa. Eu gostei da oportunidade. Daí eu já gosto de lidar com esse bichareto, vamos aproveitar, né? A renda que vai vir, nós vamos investir em suíno, vamos fazer um chiqueiro e vamos criar suínos. Para nós é boa e Santa Luzia agradece a todos vocês de virem aqui participar conosco, né? Aumentar a nossa renda até que a gente pode ajudar as pessoas, né? Esse programa é uma coisa muito boa que veio para nós aqui e uma ajuda muito boa. Tipo, a gente precisa, né? Tipo, às vezes a gente tem um sonho, tem um projeto para fazer e não tem condições. E assim, tu tem já o primeiro, uma ajuda, né? Que tu vai investir naquilo que tu está precisando. E para tu ter uma renda, melhor, né? A gente estava planejando em aves e suínos e de frutíferas. E com esse R$ 4.600 eu quero comprar mais e mais máquinas para fazer salgadinhos, e o forno para aquecer os lanches, pelo benefício que foi beneficiado muito as mulheres aqui dentro da aldeia. Eu agradeço de coração. E veja a seguir, município de Fazenda Vila Nova completa 27 anos de emancipação política. Vamos conhecer os primeiros agricultores que desbravaram o município. A gente já volta. O município de Fazenda Vila Nova, localizado a 93 quilômetros da capital gaúcha, completou 27 anos de emancipação política. E em homenagem a essa data, nós fomos conhecer os primeiros agricultores que desbravaram o município. Confira. Uma semana, eu acho que até que o pai voltou. Para ir rodar. Até ali, ano, onde é? Ele, nem sei como eles foram para lá, acho que em ônibus. Naquela época, eles subiam aqui por Postas Antas, Maratá e Proxíro. Proxíro. Chegar em Montenegro. E veio rodando com esse tratorzinho, né? Isso levou algum tempo até que ele chegou em casa. E a mãe aqui preocupada, preocupada. Porque ele levou dinheiro junto, ele podia ter sido assaltado, ele não tinha notícias. Até que um dia ele arrancou aqui para dar um tratorzinho. Quem ouve a empolgação com que Hélio Figenbaum conta as histórias do passado, muitas delas envolvendo a sua mãe, a Dona Ivone, e ocorridas há 50, 60, 70 anos atrás, tem algumas certezas. Uma delas é a de que foi trabalhoso. Outra foi a de que valeu a pena persistir. E uma terceira é de que as memórias também são aquilo que nos forma. Fazenda Vila Nova está completando 27 anos de emancipação política. Mas as famílias pioneiras do município são anteriores a esse período. Muitas delas contribuíram para, de forma quase literal, desbravar as terras ainda nuas. Ajudando a construir a cidade, as suas estradas, consolidando a agricultura e fortalecendo o setor primário do município. Hoje responsável por cerca de 78% do PIB. Era tudo diferente. A terra aqui era só formigas. Era tão alto aqui. A saúra morava aqui. Numa cidade atrás, onde usavam 130 quilos de veneno acênico no primeiro ano, até que nós matavam toda a formiga aqui. E não crescia mais nada. A terra era dos meus sogros. Eles tinham a tafona e só plantavam mandioca. E até que não crescia mais nada. Eu era acostumada a plantar milho e tudo. Aí plantei uns qualeios de milho ali. Cresceram, eu sei, ficaram amarelinhos. Pois o açudezinho morreu. Não crescia. A tubo não existia naquele tempo ainda. Isso era difícil. É como a situação está difícil. Lá meu pai se obrigou a trabalhar fora, né? Trabalhou de pedreiro e tal. Sim. E a mãe ficou se virando sozinha bastante, né? Dona Ivone e seu Hélio produzem leite, milho e soja. E hoje possuem uma propriedade bem estruturada, modernizada para realizar as suas atividades. O que não lhes impede de olhar com carinho para o passado, para os maquinários e para a estrutura daquela época, que os fizeram chegar hoje aos 90 animais com uma produção média diária de cerca de mil litros de leite. Outras famílias, como as de Angélico e Ilásia Peter, também recordam momentos de décadas atrás. Aí a minha mãe fazia queijo, né? Não tinha leiteiro. E aí fazia manteiga para vender. E aí o primeiro leiteiro eu fui de carroça, né? Foi de carroça. Então minha mãe e meu pai já foram de carroça. Aí depois eu um pouco... Eu fui de carroça ainda. Eu e a minha mãe fomos levando leite na estrada e um balde de carroça, né? Um balde de carroça. Para levar na glória, né? E aí depois o primeiro leiteiro foi o Ilay Rolf, então, né? Era muito diferente, seu Angélico, no começo, assim, em relação a hoje, por exemplo? É, sempre a mesma coisa, assim, né? Sempre lutamos, né? É, sempre lutamos, né? Mas eu digo assim, dona Ilay Rolf, a forma de trabalhar, por exemplo? Sim, era todo chuteado. Vem, a nossa... Hoje é tudo com maquinário, assim, né? Naquela vez era tudo a braço, né? Aduro, orelha, tudo a braço. Para tirar o leite é diferente? Vocês trabalham com leite ainda hoje, né? Mas do início nós tirávamos leite à mão, não é? À mão, senhor. 50, 60 litros à mão. Até 80 litros tirávamos à mão, aí comecemos com a máquina. Mais fortaleza. Em 74, comprimos a máquina, vou dizer, né? Em agosto, 74. Mas aí não tinha força, não tinha luz, né? Luz tinha, luzinha, né? Força não tinha, né? É, aquela luta sempre para melhorar. Aí tinha o motor do vata para picar pasto, né? E aí remava esse motor do vata para a ordem deira para tirar leite com o motor, então, ligava. Luz, força não tinha. O início difícil, com poucos animais, escassas tecnologias de produção, a ausência de energia elétrica e uma série de dificuldades não impediu as famílias Peter e Figenbaum, assim como tantas outras, como as de Marcos Gergen, de José Luiz Martins da Silva, de Nácius Arte, de Vilmar Marcos, de Rodolfo Junqueira, de Anselmo Cayet, de Maurícia Martins e de Eloy Schoessler de prosperarem, de prosseguirem na produção de leite, ovinos, grãos, aves, frutas, suínos e ovinos, entre outros. Ah, com certeza, só foi melhorando, né? Tempo de Itaquari, não me lembro, foi antes do meu tempo, né? Tempo de bom retiro. Se melhorou, mas a hematéria foi uma estrela, né? Com a hematéria, a linha com o agrônomo e o reenactório. Mas a bom retiro é um município bem grande também, mas depois que o Fazenda Vila Nova se emancipou, essa área toda melhorou. Muito, se desenvolveu fantasticamente, né? Com certeza, se tivéssemos ainda um bom retiro, acredito que não teria as condições de dar todo esse apoio para o interior da fora, né? Porque ali é difícil. Fazenda Vila Nova está emancipada há quanto tempo agora? Feito, né? 27. 27 anos, é. Com certeza foi uma disparada, né? De progresso, de produção, né? E o apoio à produção primária. Aquele tempo eu tinha que pagar para você trazer uma cabine de brinta e de sábio, né? Brinta também tem que se fala. Mas eu tinha caminhada e pedava jantibolê para puxar o bolinho para cima, né? Hoje em dia não vou dizer 100, 150%, eu acho 200%. É muito bom hoje. Eu não acho. Evoluiu essa parte também do município de apoio aos agricultores? Muito bom. Uhum. E a ematerna nesse contexto? Essa parte muito bom. Ajuda um pouco também? Tudo bom. É, empreendedorismo, né? Então, eu acho que é muito importante esse crescimento na agricultura. Eu acho que é muito importante essa parte. no próximo bloco, dia de campo sócio-assistencial regional reúne cerca de 600 pessoas na região do Alto Uruguai. Nós já voltamos. O dia de campo sócio-assistencial regional reuniu cerca de 600 pessoas na região do Alto Uruguai. O evento foi promovido pela Emater Ascar com o apoio da Prefeitura Municipal de Estação e diversas parcerias. Participaram produtores, autoridades e lideranças da região. As diversas formas de fomentar o turismo rural e agregar renda às famílias e propriedades e também para os municípios foram tratados. A programação foi marcada por palestras com reflexão e fé e interação e relatos de experiência na área de turismo rural. A assistência social integrante da coordenação estadual dos programas sócio-assistenciais da Ematera RS Ascar e Zolete Baca destacou a importância do evento como um dia para agregar conhecimento e celebrar as conquistas sociais, pontuando ainda a execução de projetos sociais pela instituição. Conexão do eu com a natureza, psicultura na segurança alimentar e prevenção ao câncer do outubro rosa e novembro azul foram temas das estações. Em um dos espaços o produtor Cleito Santin expôs a experiência com eventos promovidos pela família na área de pesca esportiva. No mesmo espaço a extensionista da Ematera RS Ascar Marilei Batiste chamou atenção para a importância nutricional do peixe e as diversas formas de prepará-lo. Em outra extração a dermatologista Ariane Assone destacou diversos cuidados preventivos para evitar o câncer de pele e os principais fatores de risco para a doença. Na mesma extração a enfermeira Lia Mara Bernardon Morilos orientou sobre a importância da realização dos exames preventivos para evitar câncer com ênfase ao câncer de mama. Na extração Conexão do Eu com a natureza a psicóloga Adriane Delavio dos Santos fez dinâmica com os participantes alterando momentos de relaxamento e atividades de interação e terapia holística. O público também visitou as diversas tendas com a exposição de produtos da agricultura familiar e artesanatos. Na busca de novas receitas de cucas artesanais e trocas de experiências um grupo de representantes de comunidades de Gaurama participou do curso de cucas. A atividade realizada no Salão da Comunidade Evangelica reuniu cerca de 11 participantes. As cucas foram produzidas com diversos recheios doces e salgados. Extensionista da Emater do município de Rolante nos falou sobre a experiência. Sentimos muito lisonjados com o convite e poder compartilhar esse nosso conhecimento que na verdade são longos anos de experiência que nós temos com a elaboração das cucas. O nosso município de Rolante é conhecido como a capital nacional da cuca e a cuca é a nossa identidade. Então, quando se fala do nosso município e não se remete à cuca ninguém identifica. Então, de cara, a cuca é o nosso carro-chefe lá em Rolante. Para nós, o comportilhar o conhecimento sempre fez parte da nossa caminhada. Foco do nosso trabalho como extensão de que tem importância isso da pessoa adquirir o conhecimento, compartilhar com as demais pessoas para que esse conhecimento se mantenha vivo dentro das comunidades. e a elaboração das cucas ela é um resgate histórico, cultural das nossas comunidades de origem alemã e a gente veio com muito bom gosto para cá porque a gente sabe que em qualquer momento, em qualquer evento ou capacitação que a gente faz a gente sempre aprende mais do que transmite, né? Então, isso para nós é muito gratificante e de estar aqui presente nesse município. para nós da ASCUR que é a Associação de Cuqueiros e Cuqueiras de Rolante da qual faço parte e estou presidente agora é motivo de orgulho poder se deslocar quase 400 quilômetros lá da nossa cidade e vir aqui passar o nosso conhecimento de fazer cuca, né? do modo de fazer cuca e tal para novas comunidades poderem também melhorar a sua vida, né? em função das cucas. A produtora Nilva foi uma das participantes do curso. Ah, muito legal, né? A gente esperava para elas virem para aprender outro tipo de cuca. Cucas vestiadas, né? para a nossa comunidade é muito valiosa, né? para o povo de Gaurama também, né? E as colegas que vieram participar do curso ali bem valioso e bem gostoso. Gostei. Para alguns esta cena pode trazer memórias para outros novas experiências na propriedade da família Cardoso na comunidade São Jorge em Vila Flores os visitantes podem ter contato com as galinhas alimentá-las observar o seu comportamento coletar ovos além de adquirir os ovos coloniais. Faz um ano que inauguramos a nossa agroindústria de ovos coloniais com as galinhas felizes que os ovos são diferentes do normal é um ovo diferenciado é mais nutritivo e também agora começamos com o turismo rural. O que mais encanta os visitantes que vêm aqui tanto adultos como crianças? Ah, com certeza as galinhas sim, ficam encantados sempre que vêm as galinhas alimentar ou fazer a coleta dos ovos o pessoal tanto criança como adulto idosos sempre fica bem encantado com as galinhas. Ela é bem dócil e é um animal muito curioso ela quer estar sempre perto então como ela é acostumada com nós que a gente está sempre envolvido com elas ela é um animal muito dócil até o pequeno Augusto de apenas dois anos e meio já mostra intimidade com esses animais atualmente a família cria cerca de 450 galinhas livres e comercializa os ovos na propriedade na feira e municípios vizinhos na propriedade diversificada e sustentável outras atividades que atraem o interesse dos turistas são a produção de alface e rúcula hidropônicas e uma trilha para se exercitar e aproveitar as paisagens e a paz que o meio rural proporciona. Nosso segundo destino é a Arteria Arte que Inspira aqui os visitantes encontram artesanato místico produzido com diversas técnicas e materiais pelo casal Graciane e Jefferson que também conduz caminhadas pela mata tanto o artesanato como as caminhadas buscam proporcionar bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Nós da Arteria queremos proporcionar com a caminhada momentos de contemplação do ecossistema local procuramos oferecer vivências permitindo uma reflexão proporcionando relaxamento bem-estar para todos os visitantes que aqui estão e entre tramas e fios ao final o visitante produz um filtro dos sonhos ao qual ele pode levar como um amuleto da sorte como uma simbologia da nossa caminhada para que essa pessoa possa levar consigo um pouquinho do que vivenciou aqui na caminhada. Benéfica para o corpo e a mente a caminhada tem duração de aproximadamente duas horas e quinze depende muito do grupo a gente costuma personalizar as caminhadas as vivências também mas sempre de acordo com a necessidade e a personalidade de cada grupo mesmo as pessoas chegam geralmente muito introspectivas e ao sair elas saem de uma maneira mais alegre descontraídas é isso que a gente quer proporcionar as pessoas para que elas possam carregar todos os sentimentos e emoções vivenciados durante a caminhada que elas possam estender tudo isso no seu retorno às suas casas. E é claro que os sabores da colônia não poderiam faltar no roteiro nossa próxima parada é na agroindústria familiar Rui a primeira a ser legalizada no município com o auxílio do Emater e que já tem uma trajetória de 22 anos a casa do biscoito e da bolacha tem produtos de 20 sabores diferentes que são comercializados no estabelecimento para mercados de municípios vizinhos e para merenda escolar a família também recebe turistas com muita hospitalidade para um café da tarde cheio de delícias difícil é conseguir provar tudo a nossa propriedade aqui da agroindústria familiar Rui recebe todos com muito amor e carinho e sempre a mesa farta eu gosto muito em especial de receber as pessoas de ter aquele contato e claro que é uma opção a mais na renda porque a agroindústria Rui ela é altamente sustentável então para nós é mais algo que veio tipo assim a ampliar para nós faz uma diferença enorme O café pode ser saboreado ao ar livre em boa companhia apreciando a paisagem e tranquilidade do local A gente está começando então a gente está implantando aos poucos e aí a gente quer fazer também várias coisas para as crianças crianças da escola dos municípios da região que gostariam de vir o piquenique ao ar livre e também os brinquedos enfim os parquinhos para elas brincarem também E falando em brincar diversão não faltou para este grupo de estudantes de Veranópolis na visita ao ateliê L'Arte Secato Todos queriam participar das atividades propostas pelo casal Benedito e Jacir que mostra muita vitalidade Aqui a arte está integrada com a natureza A família de vocação ceramista hoje transforma o barra em arte que é comercializada no ateliê Também recebe crianças e adultos para contar a saga dos imigrantes italianos vencendo as dificuldades com criatividade e coragem não só no trabalho mas na saúde com o cultivo e uso de plantas medicinais Cada erva ajuda a tirar as dores E na espiritualidade Onde houver dúvidas que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança A minha experiência aqui foi muito muito mas muito legal Eu pude aprender muitas coisas pude brincar pude passar um tempo muito bom aqui Eu adorei esse lugar Estudamos na teoria a imigração italiana e só na prática conseguimos vivenciar isso aqui na família Secato com muitas vivências muitas brincadeiras tudo sobre a cultura italiana foi muito válido e com certeza eles vão levar para o resto da vida deles Quatro empreendimentos que mostram a diversificação das atividades rurais de Vila Flores Isso gera renda gera o protagonismo das famílias da mulher dos jovens então resulta que esse pessoal acaba ficando na propriedade rural É bastante importante também aqui para nós em Vila Flores é um município bastante turístico mas o pessoal estava vindo e ficando mais no meio urbano e aí com a inserção dessas propriedades a gente faz com que as pessoas consigam passear conhecer o nosso meio rural e conhecer essas propriedades que tem bastante a oferecer E como que os visitantes fazem para acessar essa rota? Nós temos vários canais de divulgação através de folders através de outros estabelecimentos turísticos também que divulgam a nossa rota e principalmente pelas redes sociais tanto dos empreendimentos quanto da prefeitura municipal quanto da própria matéria Eles funcionam por agendamento? É quase todos por agendamento é só No próximo bloco, vamos aprender a fazer um bolo saboroso e muito saudável, não perca! A extensão rural trabalha principalmente no auxílio aos agricultores familiares na produção de alimentos, mas não é só na produção que desenvolve inúmeras ações. A extensão rural também se preocupa em levar alternativas de consumo dos alimentos, sempre buscando por uma alimentação mais saudável e rica para as famílias. Hoje, a extensionista Vanessa Gnoato, de Santa Rosa, nos mostra como podemos fazer um bolo muito saboroso com aveia, nozes, passas e damasco. Vamos acompanhar? Sabendo que nós precisamos adotar cada vez mais uma alimentação saudável e integral, nós hoje vamos preparar uma receita de bolo integral de aveia, damasco, passas de uva e nozes. Para iniciar a nossa receita, nós vamos precisar de uma banana, três ovos, uma xícara de iogurte natural, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar mascavo, uma xícara de aveia, uma xícara de farinha integral e uma colher de sopa de fermento em pó químico. E aqui estão os ingredientes que nós vamos cobrir o nosso bolo. Nozes, passas de uva, maçã picada e damasco. Vamos inserir então no liquidificador a banana picada em pequenas rodelas para facilitar os ovos, o nosso iogurte natural, o óleo e o açúcar mascavo. Então, quanto mais nós colocarmos alimentos integrais na nossa alimentação, diminuindo os refinados, nós vamos estar enriquecendo e qualificando a nossa alimentação. Vamos então liquidificar esses quatro ingredientes. Nós vamos agora transferir a mistura do liquidificador para uma bacia e inserir as farinhas. A aveia laminada, lembrando que é importante a gente deixar os alimentos, as farinhas integrais incorporarem a água Vamos inserir agora, então, a farinha integral. Farinha de trigo integral. Nós podemos misturar alguns minutos o nosso bolo. Notando que ainda a aveia não incorporou todo o líquido, nós podemos inserir mais um pouco de farinha integral. Ela deve ficar, então, a nossa massa nessa textura. E agora, por fim, nós vamos adicionar o fermento. Mexendo delicadamente. A química aqui já está acontecendo, né? O nosso bolo já está em processo de crescimento. E vamos transferir agora, então, ele para uma forma previamente untada. Por fim, nós vamos utilizar, então, os nossos ingredientes da cobertura. Poderíamos inserir a massa, mas aqui a gente optou, então, por distribuí-los em forma de cobertura. Esse bolo também nós podemos assar em forminhas próprias de cupcake. Outra forma de nós apresentar a nossa receita. Maçãs picadas. Já está dando água na boca, né? As uvas passas. E, por fim, o damasco. Agora, então, estamos com o nosso bolo já com a cobertura pronta. Vamos, então, levá-lo para assar em forno previamente aquecido a 180 graus, em torno de 30 minutos. E o nosso bolo está pronto. Vamos tirá-lo para ver como é que ficou. Está pronto o nosso bolo integral de aveia, damasco, nozes e pastas de uva. Esperamos que vocês testem a receita e experimentem em casa. E, cada vez mais, utilizem alimentos integrais e frutas nas suas alimentações. Se você gostou da receita e quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com.br Emateria RS Inscreva-se no nosso canal e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. E, se quiser mandar um recado para a gente, pode enviar através do nosso canal no YouTube, no link da edição completa, ou ainda pelo Instagram, arroba Emateria RS ou arroba Ellen Bonhoff. Pode mandar uma mensagem ou marcar um story assistindo o programa para a gente compartilhar aqui para vocês. E, assim, nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!